Dividi em seis o papel a quatro e deu. Olha que beleza. Então, isso daqui é uma maneira da gente observar o universo em si. O corpo. Em cima, o éter. Certo? Embaixo, a alma. Lembra? Aratron. Lembra da outra aula? Aratron, metatron. Então, aratron segura tudo. Aqui em cima, metatron, metatron, o éter tomando conta de tudo. E as cores básicas. Azul, vermelho, amarelo. Ar, fogo, terra. Água-vida, que foi... Vamos lembrar do primeiro curso, da outro mês. A vida se ofereceu e se transformou em água, Que é o movimento, que é a adaptabilidade, que é a emoção. Os quatro elementos, tá? Éter e alma. Espírito e alma. Lembra disso, todo mundo? Dentro está o quê? Está a escuridão. O negro. Lembra? O negro é o grande útero que vai gerar a luz que está fora. Eu achei muito interessante isso. Inclusive, se vocês quiserem fazer em casa, Isso daqui é uma coisa interessantíssima. Porque não existe nada melhor do que exercitar a mente. Concheta tá aqui que não me deixa mentir. Concheta. Ela é um pouco mais velhinha que eu, já, né? Tinha coisa mais velha. Tinha coisa mais velha. E ela tem uma mente fantástica. Ela tem uma adaptabilidade fantástica. Por quê? Porque nunca parou, gente. Se você bota o pijama e fica diante da televisão, Com teu controle, Você vira o quê? Você solidifica. Você solidifica. Um rujo de poltrona. Um rujo de poltrona. Você solidifica. Isso é terrível. Então, um movimento é muito legal. E pra entender esse tipo de coisa, Não existe nada melhor do que você olhar E deixar a cabecinha funcionar. Observa. Veja. Em cima tá o espírito que observa tudo. Embaixo tá a alma que é o Dharma. Ou vai virar o Dharma. Aqui estão os elementos. Aqui o movimento entre eles. Se você olhar, De um lado tá o fogo, De outro lado tá a água. Um encontra a partida ao outro. Você já vai entender o leste e oeste. Certo? O que é que tá segurando esses dois aqui? A terra e o ar. Então, vamos seguir que eu vou continuar a mexer nisso. Ó. Bom. O palco estava pronto. Lembra da outra vez? Foi criado a matéria. Foi criado o universo. E pra nós aqui, o que nos interessa, a terra. Em cima, o espírito que deu origem ao Eta. A alma, que é aquela que escolhe, que seria a vontade, né? O Karma ou o Dharma. A água, a vida. As três cores primárias. E dentro, o abismo negro, que é aquele que tudo absorve. Que tá aqui dentro. É o grande útero. Se vocês olharam, isso daqui é o grande útero. É uma coisa interessante. Se vocês soltarem isso daqui, se transforma na cruz. Mas não vem mais adiante. Hoje de madrugada, a cruz que me deu está. Continua. Isso. A vida, ela estava parada com uma água em movimento, mas não estava ainda em expansão. E ela reclamou. Reclamou o seu movimento e reclamou a sua expansão. Então, qual era a necessidade de trazer a vida à terra? E Deus resolveu criar algo mais animado na terra, foram os animais. Ou seja, algo semelhante a si próprio. Que pudesse dar movimento à vida. Então, a vida, não tá vendo? Vida e a criação, ela reclama, ela quer uma expressão. Deus, que é a representante ao étero, o que ele faz? Ele pega a terra, terra. Lembra? O homem é feito da terra. Ele pega a terra, molda e faz o quê? Dá o sopro. Quando ele dá o sopro, o que ele dá ao homem? Lembra o que é o ar? O espírito. Pensamento. É o pensamento. Então, o homem agora tem pensamento. Então, ele tem o quê? Uma ação. Ele desperta e percebe que ele existe. Este é o início do ser humano, da expressão de Deus, do espelho de Deus na terra. Lembra que as cores divinas se espelharam? Eu falei lá no comecinho da outra aula. As cores divinas se espelharam e se tornavam as três cores primárias. Deus também se espelhou. Fez o homem. Para que o homem pudesse se movimentar na terra, a grande consciência cósmica dotou o homem de várias características que eram necessárias para se movimentar nesta coisa mais densa. O primeiro, através do éter, ele deu audição ao homem. O homem é capaz de escutar. O homem é a primeira faculdade do homem que começa quando ele ainda está dentro do útero e é o último que mora. O homem tem a audição o tempo inteiro. E a audição transmuta. É capaz de levá-los a lugares muito mais sutis. Continua. No ar, ele deu olfato ao homem, para que o homem pudesse conhecer as fragrâncias, para que ele pudesse perceber a emoção que existe no cheiro. Cada pessoa tem um cheiro. Hoje em dia, os homens têm a... Eles disfarçam todos os cheiros humanos como coisas terríveis. Nem todo mundo. Mas são disfarçados, porque não são bem vistos. Assim como os outros sentidos do homem também. O fogo, ele tem o quê? Ele tem a visão. Pelo fogo, foi nos dado a visão. Você enxerga, você vê as formas, você cria, você penetra, você transmuta. A visão, ela é um terço de todos os sentidos. Nós temos o cinco. Do cinco, um terço é a visão. É a mais apurada de todas. A água nos trouxe o paladar para perceber as diferenças, os gostos. Não esqueça que o paladar é uma fonte importantíssima ao homem. Ele é uma fonte de elevação da mesma maneira que ele pode se transformar num vício. E a terra nos trouxe o tato. O tato é por onde a gente reconhece as formas. Por onde a gente sente. O tato é por onde a gente conhece o paladar. O tato é por onde a gente conhece. O que é isso?